Bom dia. Agradecer ao senador, em nome de todos. Estou aqui representando a Previc. Bom, eu trouxe uma apresentação rápida, quer dizer, vou passá-la rapidamente, ela está disponível aos senhores. E gostaria só de esclarecer um pouco o papel da Previc nesse processo como um todo, que acho que é importante para dar essa contextualização. Bom, a apresentação vai consistir nessas telas, a Previdência no Brasil, complementar fechada, a Previc, a entidade, equacionamento de déficit e SBR na Previc, que é o procedimento de supervisão nosso. Bom, lembramos que o Sistema Previdencial Brasileiro tem três pilares, o Regime Geral de Previdência, o RGPS, o Regime Próprio, ao qual os servidores públicos estão vinculados, e a Previdência Complementar, que é dividida em dois setores, fechada e aberta, na qual a fechada é de competência da Previc e aberta é de competência da SUSEP. Lembrando que o Sistema de Previdência Complementar é facultativo e não obrigatório. Bom, aspectos relevantes do sistema é um sistema independente, a participação é voluntária, é uma relação contratual entre empregador e seus empregados e por associações e sindicatos também. As contribuições são baseadas em regime de capitalização, então não é um sistema de repartição simples, então você, durante as contribuições, esse dinheiro vai sendo capitalizado ao longo dos anos para poder depois fazer uma reserva de poupança. É uma relação contratual privada, a gestão, então, do fundo também é uma gestão privada, mas ela não tem finalidade lucrativa. Bom, as principais funções do Estado, nesse sentido, ela tem a obrigação de regular, orientar e disciplinar, e, com isso, a gente vai determinar padrões de segurança e solvência para o plano, garantir a transparência das informações aos participantes assistidos e supervisionar para proteger o interesse dos participantes assistidos, que é a nossa meta principal. A legislação que rede a legislação de previdência complementar, a gente tentou simplificar no processo como um todo, é um comando constitucional pelo artigo 202. Temos duas legislações complementares, a Lei nº 108 e nº 109, sendo que a nº 109 se aplica a todos os fundos de pensão e a Lei nº 108 se aplica única e exclusivamente às entidades de patrocínio público, seja a Federal, Estadual ou Municipal, e seus entes, autarquias e empresas públicas. Um marco importante foi, em 2009, foi criada a Previc, é um arte aqui que tem cinco anos. Antigamente, em substância, a Secretaria de Previdência complementar. Nesse processo, a gente tem a Decreto 7075, que aprova a estrutura e a regimento da Previc, as competências de todas as diretorias da Previc, como ela funciona. Temos um decreto, o decreto sancionador, que trata sobre o processo administrativo que vai ser instaurado em caso de apuração de irregularidades, o Decreto 4942. Uma resolução de investimentos editada pelo Conselho Monetário Nacional, lembrando que essa resolução, por comando legal da 109, ela tem que ser editada pelo Conselho Monetário Nacional, que é das diretrizes de investimentos, o que pode e o que não pode ser aplicado por parte de um fundo de pensão. A CGPC 13, que é a principal CGPC que trata sobre governança das entidades. Então, ela dá várias diretrizes de como as entidades deveriam se comportar em termos de governança. É um marco em termos de governança. A CGP 18, que trata sobre a questão de premissas e parâmetros atuariais para a estruturação de plano de benefício. A CGPC 26, que trata exclusivamente de processos de distribuição de superávios e equacionamento de déficit. É um comando legal. E a recomendação CGPC 2, que adota a questão da supervisão baseada em risco, no modelo de supervisão da Previc. Bom, o sistema de governança é feito por CNPC, que é o órgão de regulação. O CRPC é a Câmara que julga os recursos administrativos da Previc. A SPPC, políticas públicas. E a Previc, que trata do processo de supervisão da Previc. A Previc, como um todo, ela é composta de uma diretoria colegiada, com quatro diretorias e uma procuradoria composta por membros da AGU. Dentro das principais competências da Previc, estão a supervisão do plano das SP6, apurar e julgar infrações, aplicando as penalidades cabíveis no âmbito administrativo e a harmonia a todos. Eu queria interromper o doutor José Carlos para entrar na questão do postage, porque o senhor vai tomar o tempo todo... Eu não tomo aqui para entender a organização estrutural, da Previc. Eu quero saber qual foi a fiscalização que foi feita pela Previc. Senador, só dando uma consequência, porque eu tenho que explicar o procedimento de equacionamento de déficit e SBR. Bom, a questão do postage... O senhor vai romper 10 minutos e vai ficar explicando aí. A estrutura organizacional... Bom, então... O procedimento de ação de fiscalização da Previc, ela é baseada em matrizes de risco. Bom, no caso específico... Como foi feita essa fiscalização ou decisão? O procedimento de fiscalização é feito novamente em um modelo de supervisão baseado em risco e a gente tem parâmetros técnicos e indicadores baseados em risco, o que vai ser feito em cada entidade ou como vai ser feito o modelo de supervisão. Tentando falar um pouco sobre o caso Postales, na verdade, a Previc vem agindo em fiscalização há bastante tempo. Como alguns de vocês podem saber, em 2012 foram aplicados 12 autos fração, todos eles julgados procedentes na primeira instância na diretoria colegiada da Previc. Dois deles já foram julgados em segunda instância pela Câmara de Recursos e Previdência Complementar, na qual seus dirigentes, por resultado e o resultado é público, foram condenados à inabilitação e pagamento de multa. Nesse processo, como um todo, a Previc vem atuando no sentido de tentar trabalhar o Instituto para tentar melhorar a governança desse Instituto, de modo a fazer com que o Postales venha voltar a ser um plano solvente, um plano que possa oferecer a seus trabalhadores aquilo que foi prometido, que é o pagamento das suas pensões e aposentadorias. Claro que, num processo como esse do Postales, a gente tem a preocupação especial, o órgão é preocupado com esse processo. O próprio termo de ajustamento de conduta firmado entre o Postales, o Ministério de Comunicações e o Correios, é uma prova de quem a gente está preocupado em relação com a situação. É claro que, em relação... não tenho como talvez falar aqui especificamente sobre cada investimento que foi feito em Postales, porque, em função dos processos que estão em andamento, o processo de fiscalização, mas eu posso garantir, senador, que a Previc vem tomando todas as providências necessárias, no sentido de tentar fortalecer o Instituto, determinando procedimentos de governança que possam melhorar o Instituto. Acho que grande parte dessas mudanças estão ocorrendo também. A Previc vem atuando firmente nesse processo, vem conversando periodicamente com o fundo. As entidades representativas de classe, do Postales, se reúnem periodicamente na Previc, as portas da Previc estão abertas para qualquer tipo de debate. Então, as próprias associações aqui representadas já tiveram várias vezes na Previc, conversando. Outras representações de classe também vêm conversando com a Previc e atuação na Previc no sentido de fazer a melhoria da gestão do fundo, de modo que isso possa ser melhorar a governança do fundo. Quanto ao equacionamento, na verdade, isso é um comando constitucional, um comando legal. Ele é previsto no artigo 21 da Lei Complementar 109, no CGPC 26. E, por comando legal e constitucional, esse equacionamento deste é paritário. Ele é na proporção contributiva das contribuições entre patrocinadores e participantes. Então, é um comando constitucional. Existe uma regra que diz que depois de três anos de conselho ser contivo ou depois de um determinado limite de percentual, esse equacionamento tem que ser imediato. Então, nesse processo de equacionamento, a Previc não tem muito o que fazer, a não ser que cumprir o regulamento legal. Mas, de qualquer forma, o trabalho é feito para poder que o plano possa se recuperar e, aí sim, poder fazer o seu cumprir seu papel, que é de pagar as contribuições e aposentadorias. A apresentação está disponível a todos. Mas, eu acho que é isso mesmo.